No primeiro dia de novembro, Dona Tânia vem trazer flores para os pais que estão sepultados no cemitério São Francisco de Assis, no bairro Itacorubi, na capital. Meu pai faz 40 anos que está aqui, então a gente fez carneira e tem mais lugar e vai botando, vai tirando daquele, botando no saquinho preto e botando para baixo. Mas situações como esta são raras. Atualmente, aqui na capital, existem cerca de 300 túmulos disponíveis em quatro cemitérios. Os outros oito, como este aqui no Itacorubi, tem espaço apenas nos jazigos familiares. Um problema que deve ser solucionado com a criação de um cemitério vertical e um crematório ainda sem local definido. Tivemos que lançar esse processo no ano que vem oferecendo um terreno e buscando investidores privados que possam construir essa estrutura, já que todos os cemitérios da cidade encontram-se no limite de sua capacidade. Nesta tarde, caminhões pipa abasteceram as caixas d'água. Esta semana, a limpeza do local foi feita e, recentemente, melhorias nos túmulos e a reforma da sede administrativa. No ano passado, a Prefeitura de Florianópolis realizou um acordo com o Ministério Público Estadual. Nele, o município se compromete a manter o ambiente sempre organizado. Mensalmente, o município tem encaminhado ao Ministério Público as ações que tem praticado lá no cemitério, a fim de mantê-lo limpo e organizado. Isso tem sido feito através da CONCAP, segundo nos informa a Prefeitura e também pela Florianópolis. Então, a constatação é de que realmente o termo está sendo cumprido e o cemitério, aparentemente, está limpo e bem organizado. Neste sábado, os cemitérios da capital abrirão a partir das 7 horas da manhã.